Agora uma boa notícia, apesar dos valores estarem baixos ainda para o trigo aqui no Brasil, o ritmo de negócios ganhou força neste mês de novembro. De acordo com pesquisadores do CPEA, os moinhos se encontram agora desabastecidos e estão, portanto, tendo que ir ao mercado fazer novas compras. E eles têm preferido fazer a compra do trigo brasileiro, já que os preços estão mais atrativos. Outra situação é de que as importações têm tido alguns problemas para chegar aqui no Brasil. O lado dos tricultores é de movimentação no campo. Eles seguem avançando com os trabalhos de colheita e agora têm que fazer novas vendas do seu cereal no mercado já antes que os preços caiam ainda mais.